Andando de um lado pro outro, eu já tô muito doido e achei uma muda Que veio sarrando, esfregando, jogando o cabelo, me esfregando a bunda O clima foi ficando quente, bagulho envolvente e a muda calada Sarrando, beijando, lambendo, chupando e do nada a mudinha pelada Taquei na muda, ela gritou Ah, 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 ah